Música FUTURECON 2023, estou no stand da NETTOFONE com Eliseu Carnizzello, que é o gerente geral da empresa e não é a primeira vez no evento, né? É a terceira? Terceira vez já na FUTURECON, consideramos o evento bastante importante. A NETTOFONE já está há 20 anos no Brasil, temos vários produtos de telefonia, temos o código 26 para chamada de longa distância, temos todas as licenças da NETTOFONE, serviço 0800, 4003, temos o serviço de CIPTRAN, que é o PABX na nuvem, e nessa feira estamos aproveitando a ocasião para trazer o nosso contact center, totalmente omnichannel e com inteligência artificial. Creio que o momento hoje é do Customer Experience. Antigamente as empresas de telefonia chegavam até a porta das pessoas, depois nós demos um passo para dentro com o PABX na nuvem, onde a gente tinha que saber quantas pessoas tinham no administrativo, no financeiro, quantas pessoas tinham nos suprimentos, para poder fazer tanto a chamada de saída como a entrada, a distribuição nas filas e tudo mais. Depois evoluímos para a integração com os CRMs dos clientes, onde o cliente pode ter um click to call, pode ter alguma distribuição na fila, integrado totalmente com o seu CRM, atendendo o cliente de uma forma bastante personalizada, e depois para um contact center, onde a inteligência artificial vem nos ajudar bastante nas análises das respostas, na transcrição das chamadas que são feitas para o call center, tanto de entrada como saída. Nosso contact center é bastante completo, o omnichannel, com discadores, diversos tipos de discadores, diversos tipos de fila, atendemos várias campanhas e estamos aqui na feira, demonstramos principalmente a inteligência artificial. A inteligência artificial é a maior inovação hoje do CAS, do contact center as a service? E o que você pode apontar como novas tecnologias para as empresas adotarem? A inteligência artificial vai te fazer cada vez mais conhecer melhor o seu cliente. Ela consegue atender, ela consegue saber, por exemplo, todas as palavras que o cliente falou podem ser transcritas e feitam estatísticas dessas palavras, e ela pode também analisar todo o sentimento da chamada. Se o cliente te ligou nervoso e foi se acalmando, se o cliente ficou nervoso no meio do caminho, se o seu atendente realmente foi eficiente e conseguiu responder as questões do cliente, se o cliente realmente terminou a chamada de uma forma bastante satisfatória. E isso vem ajudar, porque até então a gente tinha os feedbacks da chamada. Me diz lá uma nota de 1 a 5 se realmente o atendimento foi bem feito. Hoje, com as estatísticas, através da inteligência artificial, através do sentimento que você pode ver na hora de você rodar a inteligência artificial em todos os atendimentos do dia, você vai conseguir ver se realmente qual é o feedback dos seus clientes e como que está a sua inteligência e o seu atendimento personalizado para cada tipo de cliente. E falando um pouquinho do momento atual, as empresas já começaram a adotar isso ou isso ainda é essa junção de inteligência artificial com o contact center das servers? Alguma coisa mais futurística? Já tem. Já começamos a atender. O futuro, a gente tem até, assusta um pouco tudo aquilo que pode vir com a inteligência artificial. Nós já vemos vários chats, web chats, onde o atendimento tem uma pessoa personalizada falando. Já vemos, por exemplo, muitos chatbots automáticos. Aquele disc 1, disc 2, disc 3 para escolher a tua coisa, daqui a pouco não precisa mais. Isso, já temos tecnologia para isso. Você pode interpretar o que o cliente está falando e ver qual é a área que melhor atende esse cliente. Sem a necessidade do cliente fazer qualquer tipo de escolha através de botões. E Eliseu, olhando para o futuro, quais são os principais desafios desse mercado e como eventos, como a Futurecom podem ajudá-lo? A Futurecom ajuda muito, porque aqui na Futurecom a gente vê clientes, a gente vê parceiros e a gente vê os concorrentes e a gente vê as futuras tecnologias através das palestras e dos seminários. A gente tem aqui a presença do órgão regulador, a gente tem a presença aqui de todos os nossos concorrentes e temos aqui a presença de vários clientes grandes que podem vir a trazer um futuro próspero para a gente. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês e boa feira para todos nós. E acompanhe todo o conteúdo nas plataformas de Futurecom 2023. Tchau, 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 tchau